Imitação e registro, por favor. Muito bem, Sr. Burstein. É, isso. E de onde o Sr. veio? Pré-escola. É que uns homens fugiram da prisão. O Sr. por acaso viu algum? Não, Sr. Pode abrir o porta-malas? O quê? Abre o porta-malas. Abre o porta-malas. Abre o porta-malas. Abre o porta-malas. Abre o porta-malas.